Esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser muito mais um sonho nosso junto do que algo real, mas eu vou contar pra vocês o que me motivou. Foi uma foto do Dudu, Dudu Meia, do Atlético, Sub-17, algumas aparições no Sub-20, um dos destaques da seleção brasileira, Sub-17, treinando com o grupo principal. E eu olhei aquilo e falei, puta, velho, poderia ser uma realidade mais presente no Atlético, né? Os jogadores da base fazendo parte do elenco principal. Porque, assim, vamos ser sinceros, o elenco do Atlético, ele não é indiscutível. O elenco do Atlético não tem jogadores que, assim, a gente olha e a gente fala, pô, esses caras aqui, eles são de outra capacidade dos jogadores da base. Óbvio, você tem os caras mais cascudos e tal, e é natural que esses caras, eles sejam importantes no vestiário, eles sejam importantes pra manter a mentalidade vencedora, como o Cittadini, como o Cirino, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que o Atlético, ele deveria ter algo que é importante pra qualquer clube de futebol, que é a cota base no grupo principal. O que é que seria a cota base? O Atlético deveria ter, sei lá, cinco jogadores provenientes da base, mas jovens. Não, Bento. Bento é da base, mas, porra, o Kelvin é da base, mas tá consolidado ali. O próprio Romulo tá consolidado ali, o Christian tá consolidado ali. Então, assim, esse argumento que o Atlético não utiliza a base e ficar citando Bento, Kelvin e Christian, pô, não faz sentido, sabe? Quando a gente fala no Atlético utilizar a base, a gente tá falando realmente na utilização dos jogadores mais jovens, a gente tá realmente falando da utilização de sorriso, a gente tá falando da utilização de chiquete, a gente tá falando da utilização de Dudu. Porque esses caras, véi, beleza, são jovens, são mais franzinos fisicamente, tem todos os poréns, e eu entendo absolutamente todos os poréns. Mas, cara, existe, porém, no Coelho, existe, porém, no Thiago Andrade, existe, porém, no Canóbio, existe, porém, no próprio Cittadinho, existe, porém, no Alex Santana, existe... Então, assim, se você for ficar procurando defeito, existe, porém, no Eric, no Christian, no Fernandinho. Eu acho que o cenário que o Atlético, ele mais peca é essa transição profissional base. Eu acho que o Atlético, ele dá um mole brabo nessa transição. Se a transição fosse mais bem feita, eu acho que nesse momento falta um pouquinho mais de coragem, de apostar na base mesmo, eu acho que a gente poderia ter visto outros jogadores que até já deixaram o clube, ou estão emprestados em outro lugar, correspondendo mais, e jogadores que estão no clube fazendo parte do grupo principal. Porque, por exemplo, me veio na cabeça o Lampatric, destaque do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Aí o torcedor do Atlético sente essa dor, porque dói você ver um cara que você revelou que estava no seu clube sendo destaque de um clube que está na tua frente. O próprio Juninho, que está no Mirasol, ah, mas teve caso de indisciplina e tal. Mas será que se ele tivesse subido, ele não estaria mais focado? Será que se ele não tivesse subido, ele não estaria mais dentro ali do projeto ao ponto de não cometer esses casos de indisciplina? Eu fico pensando nisso. E repito, cara, eu não estou falando para o Atlético ter 50 jogadores no elenco. Mas assim, se você tiver 4 ou 5 da base, ou até menos, 3 ou 2 ali. Mas, pô, jogo contra o Fortaleza, fora de casa, a gente vai com o time em reserva. O cara que para entrar aos 20 do segundo tempo, e em algum momento ele dá uma resposta, aí ele pode, quem sabe, ficar no banco contra o Flamengo, abafa contra o Flamengo, bota o moleque de um contra um, de velocidade, de drible curto. Então, assim, às vezes a gente leva na piada, ah, o Sorriso é melhor que o Coelho, o Sorriso é melhor que o Thiago Andrade, o Dudu é melhor que sei lá quem. Eu nem acho, acho que essa comparação é injusta. Acho que essa comparação não faz sentido. Mas acho que é uma comparação para a gente passar a refletir. O que o Atlético perde botando o Dudu 20 minutos contra o Fortaleza? Será que não pode ser uma boa solução? Será que o Atlético, óbvio, ir no Belgrano, buscar usar pele, é fundamental. Mas será que o Atlético não pode ter 3 bons meias ao invés de 2? E um, obviamente, entendendo que ele está nesse processo, aí você vai ter um jogo que, pô, ele não vai para o banco de reservas, mas você desce ele, aí ele joga no Sub-20, aí ele joga jogos importantes do Sub-20. Assim, ter essa administração é importante também, sabe? Porque o Atlético acaba optando pelo caminho mais fácil, mas também pelo caminho menos produtivo e lucrativo. É um clube que pensa tanto no lucro, é um clube que pensa tanto na visão empresarial do negócio, e eu acho que, no final das contas, trata a tua base de maneira infértil. E eu acho que é um Atlético de extremos, né? Acaba sendo um Atlético de extremos, porque já existia um momento onde o Atlético só apostava na base, onde o banco era só feito de jogadores da base, e não tem muito tempo não, cara, 2021 mesmo. Quem eram os jogadores para entrar em campo? Jader, Somingote, Jader, Juninho, sabe? Kelvin menos maduro, Bento menos maduro, Viale. Aí agora você não utiliza nada? Olha, assim, não é segredo para nada na vida ser 880, ainda mais para uma boa administração de futebol, de um clube que se orgulha por essa boa administração de futebol. Então, assim, é um sentimento que o Atlético está pecando por ser muito extremista. Pecava quando só tinha jogadores da base, e pega também ao não ter nenhum. O Dudu foi um destaque do Sub-17 do Brasil. Ah, mas ainda é Sub-17. Cara, cada vez a gente vê o futebol sendo mais jovem. Master United aí apostando no Garnatio, 18 anos, sabe? O futebol, ele vira cada vez um esporte mais precoce. E, assim, isso o Atlético não vai mudar. O esporte e o futebol estão passando por esse processo. O Atlético pode estar, pode não estar passando pelo processo, mas o esporte, o jogo, está passando por esse processo. E precisa ser levado em consideração, sabe? Precisa ser levado em consideração. Não dá para a gente ignorar também os caminhos que o jogo vem levando. Então, assim, esse jogo contra o Fortaleza, eu nem sei se algum jogador da base vai ou não vai para a Fortaleza, mas, pô, eu acho que seria uma boa oportunidade, sabe? Acho que seria uma boa oportunidade. Eu acho que a gente poderia ganhar reforços, né? Eu acho que não são solução para nada, tá? Eu acho que a base, nesse momento da temporada, você, porra, botar a falta de um meia nas costas do Dudu é injusto. A falta de um ponta, mais capacidade de construir nas costas do Sorriso, acho injusto. No chiquete, acho injusto. Mas imagina se o moleque entra e dá uma resposta foda. Como ficaria a cara do Atlético? Se a gente, assim, o fato da gente ganhar ou não reforços não tem que ser definido pelo Atlético, tem que ser definido pelo moleque e pela capacidade que ele vai ter de entrar e bem, em algum momento vai, sei lá. E a torcida, ela também tem um ponto importante, porque a torcida do Atlético, ela pegou no pé de muito garoto jovem. Então, assim, também existe uma preocupação do clube em relação à cobrança da torcida, né? Será que, pô, se o chiquete sobe, faz dois, três jogos bem, marca gol, dá assistência e começa a jogar mal, será que a torcida não vai falar mal do moleque? Porque a gente é torcedor falando mal, por exemplo, do Jader. O Jader começou super bem, teve uma queda, depois fez um jogo bom, tudo ruim, enfim. É normal essa inconstância para um garoto jovem. Então, a torcida, ela tem que ser aliada do Atlético nesse aspecto. O Jader é o outro que eu acho que poderia estar aí, cara. Jader, Luan, sabe? Se o Jader e o Luan estivessem aí, assim, acho que a gente já teria duas peças boas para o nosso elenco, velho. Acho que a gente teria duas peças boas de verdade para o nosso elenco. Fiz esse vídeo para a gente pensar sobre a defesa. Sobre a defesa, não, sobre a base do Atlético. É um assunto que a gente conversa pouco, que a gente admite que a base, ela não produz o que a gente gostaria. Mas, no final das contas, é um sentimento, assim, de... Também falta um pouquinho de boa vontade do Atlético, sabe? Também falta um pouquinho de boa vontade do Atlético.